Abertura 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 Compartilha a sua felicidade Parabéns, parabéns Parabéns nesta casa de Deus Parabéns, parabéns Deus te dê muitos anos de vida Hoje é o dia do seu aniversário Nesta data de tantas alegrias Desejamos que Deus lhe abençoe Juntamente com a sua família Mais um ano que passamos juntos Destejando uma grande amizade Com o sorriso de seus convidados Compartilha a sua felicidade Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Parabéns, parabéns Deus te dê muitos anos de vida Parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Parabéns, parabéns Deus te dê muitos anos de vida Viva os aniversariantes Viva! Viva os convidados Viva! Viva todas as famílias Viva! Viva todos nós Viva! 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 Tchau, tchau.